Gente, na nossa aula de hoje, entre outras coisas, a gente viu como criar uma biblioteca. É bastante simples. Abre-se o Visual Studio, clica-se em criar um projeto. Ao clicar no botão criar um projeto, ele vai perguntar qual o tipo de projeto que a gente deseja criar. A gente está acostumado a criar sempre um Windows Forms Application ou um Console Application. Hoje a gente vai pedir uma biblioteca de classes e se liga, a biblioteca de classes deve ser em C Sharp. Então, biblioteca de classes, próximo. Ele vai pedir o nome da nossa biblioteca. Eu vou batizar ela aqui de minha biblioteca. E colocar lá na minha já famosa pasta matar. Prontinho. O projeto está sendo criado, né? A estrutura do projeto... Gente, projeto, a biblioteca já está aberta. Ela vem aqui com uma classe padrão chamada Class 1. Eu não quero que essa classe se chame Class 1. Eu vou renomeá-la para a classe Error. Ao final, ele vai me perguntar se eu quero trocar toda a referência Class 1 para Error. Sim, eu quero que ele faça essa troca. E prontinho. Está tudo feito. Dentro da classe Error, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar os métodos e propriedades pertinentes à classe Error. Acabou. A classe está feita. Posso executá-la, professor? Class 1. Uma biblioteca não é feita com o objetivo de ser executada, mas sim de ser invocada por outras aplicações. Então, não adianta vir aqui e pedir para executar a biblioteca. Ao contrário, você deve vir aqui em compilação e pedir para compilar a solução. Quando, então, o equivalente ao executável da nossa biblioteca será gerado. Aliás, vale a pena dizer que, quando eu crio um documento no Word, a extensão é DOC. Quando eu crio um programa executável C Sharp, a extensão é EXE. Quando eu crio uma biblioteca, a extensão é DLL, de Dynamic Link Library, ou seja, é a biblioteca de link dinâmico, ou seja, é a biblioteca que se ligará dinamicamente ao meu programa. É a biblioteca que se ligará ao meu programa durante a execução do mesmo. Então, biblioteca criada, vamos conferir a sua existência. Olha lá, gente. Windows Explorer aberto. Estou aqui na minha pastinha Matar, mais exatamente dentro da pasta Minha Biblioteca. E lá na pasta Debug do meu projeto, eu encontro a minha biblioteca DLL. Ou seja, esta é efetivamente a minha biblioteca devidamente traduzida para a linguagem de máquina. Então, a biblioteca foi criada sem problemas, agora eu tenho que usá-la. Então, vamos ver como se usa uma biblioteca. Meus amigos, já tomei a liberdade aqui de criar um aplicativo em modo console. E a primeira coisa é dizer que esse projeto vai usar a minha biblioteca. Então, aqui no cabeçalho do meu programa, eu vou dizer para ele que ele deverá usar a minha biblioteca. Porém, perceba que ele vai dar um erro. Ora, por que desse erro? A minha biblioteca foi criada na pasta Matar. Mas eu poderia ter criado em qualquer outro lugar, em qualquer outra pasta do meu computador. E é óbvio que ele não vai adivinhar aonde essa pasta foi criada. Então, eu vou ter que dizer a ele. Mas exatamente aqui em dependências, eu vou pedir para adicionar uma referência. Então, quando eu clicar em dependências, eu vou selecionar a opção adicionar referências. E aí, um Open Dialog vai se abrir e eu vou pedir para procurar a nossa biblioteca. Aí, é uma questão de ir à pasta devida e selecionar exatamente aquele arquivo BLL que eu acabei de mostrar para você. Tendo feito isso, perceba, a minha biblioteca automaticamente passa a ser reconhecida. E se eu quiser usar a classe erro, agora é só colocar erro ponto. Olha aí, como se fosse uma classe do Visual Studio, ele já me permite acesso às funções. Então, olha lá. Set e erro. False, ponto e vírgula. If é erro ponto. Get erro. Então, faz tal coisa. Se não, faz esse outro negócio aqui. Então, meus amigos, a classe erro, a partir de agora, pode ser usada como se fosse a classe match, que possui as funções matemáticas tão utilizadas por nós no passado. Ok? Então, é assim que se cria e se utiliza uma biblioteca. Simples, né? Simples, né? Obrigado.